Atenção! Existe um detalhe que pouca gente tem comentado, mas é muito importante para o Grenal deste domingo. Eu te falo que detalhe é este nesse vídeo e ainda comento sobre a polêmica dos ingressos. Então espera a vinheta e vem comigo! Fala aí meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Aproveita o embalo, já me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve. Quase, quase, a gente está quase chegando nos 7 mil inscritos, que era a meta para o ano inteiro. Acabando esse vídeo, passa lá na KTO para dar aquela brincada. Hoje tem muito jogo de Copa do Brasil, principalmente. Tem odds maravilhosas lá. Então faz o teu cadastro, o teu perfil, cria a tua conta. No primeiro depósito, usa o código Marinho e ganha 20% de free bet, livre. Aquela aposta que não tem risco de errar. Dá para ir na zebra. Quem sabe botar uma grana no bolso? Então acessa kto.com. O link vai estar na descrição desse vídeo. Bora falar do índice? Existe um detalhe muito importante no Clássico Grenal que pouca gente tem comentado. Ou pelo menos eu não ouvi grandes comentários até agora. Muito se fala que Inter e Grêmio já estão classificados, se devem acabar em primeiro e segundo mesmo e que para efeitos de tabela esse jogo pouco importa. Não é verdade. E eu vou te explicar nesse vídeo por que não é verdade que esse jogo pouco importa para a tabela. Essas situações de tabela normalmente são difíceis. Então eu vou tentar ser bem didático. Se ficar chato, pode me xingar lá nos comentários. Tem gente que me xinga por qualquer coisa mesmo? Então vamos lá. Hoje o Grêmio tem 25 pontos. Está em primeiro. O Inter tem 19 e está em segundo. Seis pontos separam as duas equipes na classificação. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase do gauchão. Caso o Inter vença o Grenal, ele reduz para três pontos a diferença indo para a última rodada da fase inicial, da fase de grupos do gauchão. O Grêmio fica com 25, o Inter fica com 22. E o que isso significa? Significa que mesmo que os dois vençam o último jogo, o Grêmio pega o Ipiranga fora de casa, que é um jogo difícil. E o Internacional joga no Beira Rio. A partida dele eu até vou pegar aqui para ver contra quem é porque eu me esqueci. O Inter enfrenta o esportivo. No Beira Rio, anotei. Acontece, me esqueci o adversário. O Inter enfrenta o esportivo no Beira Rio. Mesmo que os dois vençam os seus jogos, permanecendo em três pontos a diferença entre eles, afinal, caso cheguem Inter e Grêmio, o último jogo, o jogo derradeiro, ainda assim poderia ser no Beira Rio. Porque no regulamento do gauchão é considerada a fase de grupos e a fase semifinal para definir o melhor classificado, que leva o último jogo para a sua casa. Se Inter e Grêmio forem para a Semi com três pontos separando eles, e o Grêmio, vamos supor, se classificar com dois empates e o Inter se classificar com duas vitórias, o Inter reverte a vantagem e garante o último jogo do gauchão no Beira Rio, imaginando uma possível final em Grenal. Um outro cenário que seria ainda melhor para o Inter, imaginando uma vitória contra o Grêmio no domingo, é que se o Grêmio tropeçar contra o Ipiranga, não vencer o seu jogo, empatar ou mesmo perder, o Inter ainda teria facilitada a condição de reverter essa vantagem que hoje é do Grêmio. Se o Inter não conseguir essa vitória, se mantiver aí seis pontos de distância, ou até ampliar a distância do Grêmio em relação ao Inter, a final derradeira, o último jogo da final, será realmente na arena. Caso chegue em Inter e Grêmio, né? Estou aí pensando em um eventual Grenal, não pensando nos times do interior que podem surpreender, mas o natural é que se confirme um Grenal. Então é isso, é muito importante, e esse detalhe quase não tem sido comentado, que ganhar o Grenal dá vida ao Inter na chance de colocar o último jogo do gauchão no Beira Rio, o que é fundamental pensando em quem sabe voltar a vencer o campeonato. E nessa semana teve mais polêmica envolvendo ingressos, e é o que eu falo agora. Porque estava caro mesmo, né? 120 reais para a torcida do Inter assistir o Grenal na arena, a alegação do Inter na reclamação por causa do preço é que locais semelhantes do estádio do Grêmio, na mesma condição de visibilidade do campo, de altura, enfim, o ingresso era muito mais barato. O Inter foi atrás de seus direitos, acionou o Ministério Público, o Estatuto do Torcedor para embasar as suas ideias, buscou contato com o Grêmio, com a arena, e hoje teve uma redução no preço. O ingresso não vai custar 120 para o torcedor do Inter, e sim 90 reais. Esse clássico é muito importante e o ingresso um pouco mais barato fatalmente vai colocar todos os torcedores colorados que tiverem ingresso disponível lá na arena do Grêmio para a partida de domingo, dia 5 de março, que também é o meu aniversário. O Inter e o Grêmio se preparando para esse clássico, e eu vou tratar do time em outros vídeos aqui no canal. Então, clica no vídeo que aparecer na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo para você. Tchau!